E aqui estou eu, mais uma vez insistindo em gravar vídeos Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra congelar a minha cebolinha pra não apodrecer Comprei ela assim ó, com a raiz, deixar um pouquinho e aí depois eu planto Vou lavar ela aqui, colocar água Vou colocar um pouquinho de água sanitária, vou deixar aqui por uns 15 minutinhos Olha aqui pessoal, por que que eu falo que estraga? Já tá murchindo, já tá apodrecendo, apodrece muito fácil Minha cebolinha já passou o tempo aqui, vou jogar essa água fora, vou deixar aqui Porque eu vou utilizar também ali no corrente, enxagou bem aqui na água corrente Enxagou bem, vou pegar um pano de prato limpo, vou colocar ela aqui ó, e vou secar Pode chegar aqui na toalha, seca bem Aí você vai falar, mas dá muito trabalho É, dá um trabalhinho, tudo que a gente vai fazer a gente tem que ter edificação Sequei, eu vou pegar e cortar assim ó Ou se você preferir, você pode cortar com a faca Eu vou cortar todas aqui Tô finalizando aqui, então eu preciso de fazer espalhar ela aqui ó E vou levar pro congelador E aqui agora eu vou fazer o coentro, eu vou descartar aqui as raízes Ele tem muita folha boa, tá vendo? Como apodrece gente Olha aí pessoal Eu comprei esse coentro ontem E já estragou tudo isso gente Então a melhor solução chegou já Lavar, higienizar e secar e congelar né? Pra não acontecer isso Olha aí ó, o tanto Coloquei aqui na água sanitária Olha o tanto que eu vou jogar fora Já passou aqui o tempo E aí eu vou tirar aqui da água Já estraguei bem aqui E aqui agora eu vou colocar aqui sobre o pano aqui Pra secar O coentro já secou E agora eu vou cortar ele Agora eu vou colocar ele aqui na assadeira Agora é só levar o freezer pra congelar Olha aí a cebolinha Eu levei ela ao freezer No congelador Congelei ela Ela ficou assim ó, bem soltinha Eu compro as suas embalagens Pra usar assim na cozinha mesmo E agora eu vou armazenar aqui nos potinhos E aqui é só tampar pessoal Conservar dentro do congelador E aqui tá o coentro Eu vou armazenar ele aqui no potinho também E vou manter dentro do congelador Não pode deixar na parte de baixo do congelador Porque se ele descongelar Ele corre o risco de apodrecer Essa foi a minha diquinha de hoje Deixa aí nos comentários Se você faria assim também Ou você não acha legal Fica todos com Deus Fica todos com Deus Fica todos com Deus Fica todos com Deus Fica todos com Deus